Brudder Ei, dropou o vídeo, brudders Essa porra é Brasil, essa porra é Guarulhos Like, uh, like, uh, get me Hey, guys, know what the fuck going on, man, that shit up, like, get me Essa porra é Brasil, essa porra é Guarulhos, uh, eh, uh, vale dos machado, uh, uh Let me talk to you, let me talk to you When I be with my game, uh, I be on that shit She just wanna fuck, so she ask me for some dick, uh That bitch she'll die, she gon' fuck me off a spliff, uh Bitch, I pop up her, bitch, I'm off the other shit Don't lie, don't run low, boy, don't trip, your boys got shy, ya mans got hit Spit on they block, I don't give a shit, two ounce got shy, use two in a week Troco de vadiga igual troco de bitch Não confunde, isso não é Nintendo Switch, uh Vale dos machado, uh, fábrica de hit O seu mano foi enrolado e fumado igual haxixe Mas já falei mais de uma vez, 19 não é 20 Se não gostou, meu mano, eu vou fazer o que? Faz o seguinte Se não gostou, meu mano, eu vou fazer o que? Se não gostou, meu mano, eu vou fazer o que? O que eu posso fazer, meu papo reto? É louco, o vídeo ficou a chave! E você? Cê tava vendendo fit, eu tô vendendo crack A minhas barra te vicia, mano, mais que crack Rache vem do Paquistão, fuzil vem do Iraque Bota a cara pra duvet, tu tem que ter coragem Prechou no vale rajadão, de cima da laje, vale dos machado E galera, eu tô foco enorme, olha, shit it's up, like Eu tô foco enorme, eu tô foco enorme Essa porra é o Brasil, essa porra é o Guarulhos, like O vídeo não tinha muitos efeitos não, mano, tá ligado? Ficou a chave Gostei Obrigado, né? Essa porra é o Brasil, essa porra é o Guarulhos Uhhh